Tudo bom, pessoal? Esse vídeo eu quero gravar porque a Carol, que é minha assessora de imprensa, mandou hoje pra mim um artigo que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, comentando sobre o grande problema que vem se desenhando ali na Europa. Então, esse artigo fala especificamente sobre um problema que está acontecendo na Alemanha, mas eu enxergo que esse problema vai ser espalhado pra Europa em poucos meses. Então, se você mora na Europa, deixa aqui nos comentários do vídeo o que você acha, o que você está sentindo já nesse momento. Ainda não estamos no inverno, mas quando chegar o inverno, esse caos que vai acontecer. Bom, nós tivemos aí o período de pandemia, isso fez com que muitas indústrias reduzissem as suas produções, isso fez com que muita gente acabasse tendo prejuízo, nós tivemos a turma do Fique em Casa, nós tivemos a turma do Não Trabalhe, nós tivemos uma série de outras coisas que hoje o mundo paga essa conta. Se vocês forem olhar um vídeo meu de 2020, se eu não me engano, eu disse que nós teríamos, ao longo dos anos, muito mais gente quebrada e com fome do que pessoas que morreram em razão da pandemia. Obviamente, lamentamos a perda de todas essas pessoas, mas as consequências posteriores, elas são muito mais gravosas e levam principalmente a morte de pessoas por fome, que não é nem sequer noticiado. Infelizmente, o mundo não noticia o número de famintos que existem. E hoje, segundo a própria ONU, nós vamos ter até o final desse ano 1.6 bilhões de pessoas em estado de fome, em estado precário, em estado de realmente necessidade. E essas pessoas, infelizmente, vão morrer, principalmente crianças. Então, é o tipo da coisa pra gente pensar o que realmente vale a pena como sociedade e o que não vale a pena. Mas vamos voltar aí pra questão da crise na Europa. Em razão do conflito Rússia e Ucrânia que aconteceu agora, nós estamos tendo, já faz tempo isso, desde o início do conflito, no começo do ano, nós estamos tendo aí um problema de fornecimento de gás para a Europa. E a Europa que é extremamente dependente do gás russo. Agora, nós estamos no verão. Então, mesmo assim, os países mais extremos, mais ao norte da Europa, eles têm temperaturas mais baixas nessa época. Então, assim, não são temperaturas congelantes, mas são temperaturas mais frias. E, principalmente à noite, essas pessoas precisam se aquecer. E hoje, como não tem o gás, há o racionamento de gás, e quem ainda tem, está num custo altíssimo, essas pessoas estão substituindo o gás pelo aquecedor elétrico. O que acontece? A Europa também não tem capacidade de, porque ela era muito dependente do gás, ela não tem capacidade de abastecer toda essa demanda de energia elétrica que hoje as pessoas estão consumindo. Então, se vocês lerem esse artigo, vocês vão ver que o número de aquecedores elétricos aumentou absurdamente, tanto que não tem muitos no mercado, quem encontra acaba pagando preços muito altos. E nós estamos ainda no verão. Falo pela segunda vez isso, por quê? Porque a partir daqui um mês e meio, dois, as temperaturas vão começar a cair. Então, nós vamos entrar no outono e, na sequência, no inverno, que é no final do ano. O inverno na Europa, ele é muito frio. Então, não vai ser uma pessoa que vai colocar um único aquecedor no meio da sala dele para aquecer a casa inteira. Eles vão precisar de aquecedores nos quartos, nas salas, nos ambientes e o consumo de energia vai subir exponencialmente. Isso vai fazer com que o sistema elétrico inteiro entre num caos. E isso, necessariamente, vai trazer mais um problema para a Europa, que já vem enfrentando vários, agora será mais um problema. Então, se você mora na Europa e já está vendo isso, deixe isso aqui no comentário para as pessoas começarem a debater, começarem a se preparar, começarem a pensar em alternativas. Nós vamos, obviamente, nós vamos ter um consumo muito grande de energia elétrica na Europa. Em todos os países da Europa, nesse inverno que agora vai vir esse ano, e nós estamos falando de três, quatro meses, a temperatura já vai estar muito, muito fria. Nós temos aí a questão do consumo de madeira. Então, os ecologistas de plantão vão acabar enxergando que muitas outras árvores vão ter que acabar sendo derrubadas por causa dessa questão. Nós temos aí o Macron, que questionou tanto a questão da derrubada de árvores na Amazônia. Vamos ver como é que o Macron vai sair dessa situação agora aí. Ele que quis se meter no nosso país. Eu acho que talvez seja uma hora aí do presidente Bolsonaro fazer também um comentário para ver como é que o Macron vai sair dessa situação. Nós temos aí um grande problema que está se desenhando e num momento de crise mundial. Então, vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Eu tenho sugerido a todo mundo aí, cautela nesse momento, tenta pensar um pouco melhor antes de fazer uma grande movimentação, porque o mundo vai ficar esquisito, não só em razão da crise que está vindo, que ela é iminente, ela já está acontecendo, em razão de inflação, excesso de dinheiro no mercado. Os países vão começar a retirar esses produtos, esse dinheiro que foi impresso em excesso para o mercado. Nós estamos vendo aí muitas empresas não conseguindo dar conta da produção em razão da demanda que elas têm, falta de insumos. Nós estamos num momento conturbado do mundo. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso aí. Vamos pensar um pouco melhor onde nós queremos estar de verdade, onde que a gente vai realmente ter a estrutura que a gente precisa para estruturar nossos negócios, investir nas nossas coisas e dar sequências nos nossos business, porque a partir do ano que vem, eu imagino que muitos países vão entrar numa crise muito forte. Então, esse é um bom momento para você abrir a cabeça e começar a pensar aonde você quer estar nos próximos anos para ter a solidez e estabilidade, principalmente econômica, para que você possa estabelecer o seu negócio. Tá bom? Se vocês puderem, deixem nos comentários aqui também como ficou o som, porque vocês podem ver que eu estou tentando aqui diversos, diversas formas, diversos setups de som para a gente tentar ter uma qualidade boa de som. Dentro do escritório, eu já consegui com alguns outros microfones, estou tentando esse novo aqui, estou tentando ajustar esse novo aqui, mas dentro do carro eu tenho tido diversos problemas por causa do barulho externo, né? Então, a gente acaba tendo aquele chiado do barulho externo que eu particularmente não gosto. Vou tentar acabar com isso daí, mas se vocês puderem passar um feedback, eu agradeço bastante. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.